Essa ideia dessa campanha, ela é nacional, nós continuaremos essa campanha ao longo do mês, nós vamos inclusive também fazer uma campanha específica para colégios, para as crianças, para os jovens, porque a gente sabe que criança tem um grande poder persuasório com os pais. Se se explicar para a criança do que se trata, a criança é capaz, não diretamente de combater, mas de levar a consciência desse combate. Amanhã nós pretendemos fazer um balanço de tudo o que foi feito hoje. Amanhã nós iremos procurar vocês e fazer esse balanço. Como? Como é que você conversa ontem com o presidente Lula? Foi como sempre foram as minhas conversas. Eu converso sistematicamente com o presidente Lula. Acho que o presidente Lula está sendo objeto de uma grande injustiça. Respeito muito a história do presidente Lula e tenho certeza que esse será um processo que será superado, porque eu acredito que o país, a América Latina, o mundo, precisa de uma liderança com as características do presidente Lula. Os soldados vão também para a Maré. Quem? Os soldados vão também para a Maré, para o Alemão. Os soldados vão cobrir o Rio de Janeiro inteiro. Porque nós, prefeito, governador e eu, temos consciência de uma coisa. Aqui, no Rio de Janeiro, terá lugar as Olimpíadas. As Olimpíadas ocorrerão no Rio de Janeiro. Então, nós estamos também, neste processo, fazendo uma ação dirigida a essa questão. É importante dizer o seguinte, o vírus, ele provoca danos graves em mulheres que estão em gestação. Então, o que nós estamos fazendo é uma ação muito focalizada para exterminar o mosquito enquanto nós não temos a vacina. E algumas cidades terão prioridade. Uma delas é o Rio de Janeiro, por razões óbvias. Olha, eu acredito que há uma consciência grande por parte dos órgãos ligados ao esporte a respeito do fato de que esta situação não compromete as Olimpíadas. Acho que essa... Porque ela não compromete as Olimpíadas. A contaminação do mosquito, ela é extremamente perigosa para mulheres grávidas. Mulheres em fase inicial de gestação. E nós, ao mesmo tempo, achamos que nós conseguiremos, até as Olimpíadas, ter um sucesso bastante considerável nesse extermínio dos mosquetos. Agora, nós precisamos de vocês. Essa é uma obrigação do prefeito, do governador e minha. É uma obrigação nossa, é um dever. É mais que uma obrigação, é um dever. Agora, nós também apelamos para a consciência de cada um dos cariocas, homens, mulheres, crianças, para que nos ajudem nessa função. Nós estamos em fevereiro. Nós temos de ter uma ação cidadã de conscientização. E a conscientização não é ficar só na compreensão do problema, implica em ação. Então, se cada uma das pessoas, nas suas casas, num dia da semana, vamos supor, um dia como hoje, sábado, pegar 15 minutos e toda semana, vistoriar todos os nascedores, onde fica a água parada, nós vamos ganhar essa guerra do mosquito. A guerra depende de nós. Nós podemos dizer o seguinte, a gente é a primeira, vamos dizer, o primeiro, o regimento de vanguarda dessa guerra. Mas você não ganha a guerra com ele. Nós precisamos de todos os participantes participarem, porque aí será um grande regimento de vanguarda, 204 milhões de pessoas. A gente tira as crianças, eu me contento em ter 100 milhões, mas que sejamos todos nós nas nossas casas. É 15 minutos por semana. É isso que nós estamos hoje pedindo e começando. É algo importantíssimo, é importante para as Olimpíadas, mas é importante, é para a saúde das mulheres grávidas, das crianças, das mães. Isso não é um compromisso nosso com alguém do exterior, é um compromisso nosso conosco mesmo. É por conta da nossa importância que nós temos de fazer isso. Me desculpa, o Brasil, vírgula, o mundo perdeu a batalha contra a dengue. Só um pouquinho, eu estou falando isso porque tem dengue em 133 países. Ninguém conseguiu exterminar a dengue no mundo. Então, nós estamos diante de uma ação que ocorre em toda a América Latina, em todos os lugares tropicais, que tem o mosquito Aedes aegypti. Agora, no passado, nós ganhamos a guerra contra a febre amarela. Nós ganhamos. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar do que nós ganhamos. E é o mesmo mosquito. Nós vamos ganhar essa guerra contra o zika vírus. Olha, querida, nós temos feito, nós, aqui que eu estou falando, nós, eu estou incluindo eu, o governador Pezão e o prefeito Eduardo Paes. Eu quero te dizer que, nos últimos tempos, nós fizemos mais saneamento, entendido como esgoto tratado e abastecimento de água, do que na história deste país. Aqui. E quero falar mais uma coisa. O vírus da zika ataca sempre as populações, como qualquer doença, as populações mais fragilizadas. É água, por exemplo, no Nordeste, tem algo que se chama seca. As pessoas, diante da seca, armazenam água. E aí, o reservatório de água passa a ser um elemento propício à criação do mosquito. A consciência disso deve levar-nos a... Nós fizemos 1 milhão e 200 mil cisternas. No Brasil inteiro, eu estou te dizendo, uma ação de abastecimento, de garantia de acesso à água. Ela pode levar a criadouro. Então, nós temos, ao fazer isso, também tratar e criar a impossibilidade de ocorrer. Então, eu só com isso, eu estava querendo dizer o quê? Estou dizendo que uma ação boa, uma ação absolutamente positiva, pode levar a esse criador. Minha querida, eu quero te dizer o seguinte. De 2007 até hoje, nós fizemos um imenso esforço. Quando eu cheguei ao governo, se investia em torno de 2,5 bilhões de reais em saneamento básico por ano no Brasil. A União investia. Nós chegamos a investir 20 bilhões e meio por ano. Nós mudamos... Opa, desculpa. Nós mudamos o patamar de investimento em saneamento. Eu tenho bastante orgulho disso. Agora, se você me perguntar, tem muita coisa para fazer, eu vou te dizer o seguinte. E você nem imagina quanto, você nem imagina como é difícil, porque você precisa da parceria. Sem uma parceria. Governo federal, governo estadual, governo municipal e privado, algumas obras são muito difíceis de ser realizadas pelo custo que é. Nós estamos correndo atrás de décadas de abandono da questão do saneamento. Por isso, é que eu disse, quando o pessoal da CNBB me visitou, eu saldei o tema da campanha da fraternidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não valorizam o saneamento básico. principalmente os antigos dirigentes desse país, porque ele estava enterrado, não se capitalizava. Nós fomos, e aí eu tenho orgulho, mas eu também reconheço a ação do governo do Estado e da Prefeitura. Nós temos orgulho de termos lutado contra isso, de ter feito saneamento. Eu não tenho nenhum problema de te reconhecer que falta muito o que fazer. Mas, também, não vou deixar de enfatizar o quanto nós fizemos. Então, obrigado. Obrigado, gente.